Quero afirmar Senhor, que eu estou na oração, vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos. Olá, muito bom dia! Iniciamos agora mais um programa em tuas mãos, que é uma realização da Arquidiocese de Terezina, levando a melhor de todas as mensagens, que é Jesus Cristo. Que nós possamos agradecer a Ele pelo dom da vida, por tantas maravilhas que Ele nos concede a cada dia. Que Ele nos dê força e coragem para seguirmos firme na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada de cada dia. E no início desta manhã, que nós possamos contemplar a face de Deus através da sua palavra, especialmente por meio do Salmo 16, que agora convido você para refletir junto comigo. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso. Que vos salvais e libertais do inimigo. Quem procura a proteção junto de vós, protegei-me qual dos olhos a pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas. Mas eu verei justificado a vossa face, e ao despertar-me, me saciará vossa esperança. Somente a face de Deus é aquela que nos sacia, nos ampara, nos dá a proteção e nos dá a certeza de que nós nunca estamos sozinhos. O programa Em Tuas Mãos está só começando.